Quais são os cuidados a ter? Os cuidados a ter, portanto, o importante é, quando retiro o penso, passar por água fria e lavar logo com sabão, portanto, ajuda a mancha a não fixar. Outro truque é usar água oxigenada, se calhar é um truque já até bastante antigo, ou antinodas à base de oxigênio ativo, que é a mesma coisa que a água oxigenada, só que vem em pó. Colocar de molho, água fria, depois posso deixar secar e colocar depois a lavar com o resto da roupa. Se não lavar logo, depois, antes de fazer isto, tem que colocar de molho, também água fria com antinodas à base de oxigênio, porque ajuda realmente a retirar as manchas. E tem vários tamanhos, não é? Exatamente, tem vários tamanhos, portanto, este é para a noite, ou para fluxos muito abundantes, portanto, eles variam consoante... Por exemplo, o pós-parto é... Também tenho um pós-parto que, neste momento, está sem estoque. Não, é um bocadinho maior ainda e mais largo. Portanto, o varia consoante o nível da absorção e o tamanho. Portanto, tentei fazer... Eles foram variando ao longo da... A parte criativa foi variando um bocadinho ao longo do tempo. E depois temos também o pensodiário, que é para utilizar no dia-a-dia. Portanto, isto não tem impermeável. Cá é mesmo para a pele respirar. Ora bem. Depois, perdão, temos também... Bem, vamos já atender a chamada antes que ela fuja. Ok, vamos lá. Olá, boa tarde. Boa tarde, como está a menina? Ah, muito bem, obrigada. Quem está desse lado? A minha mãe. Deste lado está a mãe da Marisa. Olha, tem o que é que é dizer à Marisa? Olha, quero felicitá-la. Assim como a outra convidada que esteve por aí. Quero felicitar o programa e dizer-lhe que eu também ajudei a fazer muitas fraldas, muitas pensas, muita coisa. Ah, que giro! Um negócio de família. Muitos discos maquilhantes a marcar o bold no tecido. Exatamente. Obrigada, Marisa. Ai, muitas vezes a filha me pedia, Oh, mãe, vem a Lisboa para me ajudar. Lá e eu três ou quatro dias. Ah, mãe, mãe. Está sempre disponível. Uma filhinha para ajudar a fazer as coisinhas. Portanto, não sei fazer isso. Também teve uma mão muito importante neste projeto. E continua a ter? Se calhar sim. Se calhar sim. Se calhar sim. Então, Marisa, o que é que quer dizer? Obrigada, minha mãe, porque eu estava à esfera. Precisidades. E tudo corra bem para vocês neste programa. Obrigada. E quero ofrecitá-la. Muito obrigada. Está bem. Pronto, um beijinho para si e um beijinho para a Marisa. Obrigada, beijinha. Que tudo corra bem, está? Muito obrigada. Um beijinho para si também. Beijinho, beijinho. Muito obrigada. Isto é sempre bom receber. Quando somos a balhar a surpresa, fraca. É melhor. Quando nós somos empreendedoras e se calhar, não sei se os homens sentem tanto, mas quando nós somos mulheres empreendedoras, temos que cuidar dos filhos, cuidar da casa. Apesar de nós termos o apoio do marido em casa, é verdade. Mas a família acaba por estar muito envolvida. E sem dúvida, a minha mãe, muitas vezes, a mãe vem cuidar dos filhos. Ou para ele fazer um mercado. Para conseguir chegar. A minha sogra também ajuda, quando pode. Mas, pronto, o primeiro telefone é sempre, ó mãe, podes vir. Então, aqui há uns anos atrás, não há muitos. Há um ano e pouco. A mãe, olha, vens-me ajudar, cuidas dos miúdos, eu faço isto, faço aquilo. Portanto, o meu marido, aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, os filhos, às vezes, também a pôr os carimbos ou a escrever. Claro, eles também gostam. É, uma forma que já sabia escrever. Uma vez pula a escrever o meu nome nos papéis de registro dos envios. Até acho que, quando é um projeto familiar, a todos ajudam lá em casa. É fantástico. Eu só tenho a agradecer, sem dúvida. Por isso. Vamos continuar. Continuando. Muita emoção. Muita emoção. Aqui da parte da menstruação ecológica. Eu chamo-lhe a menstruação ecológica. Temos também, que acho que não há mais nenhuma loja em Portugal, portanto, eu decidi, porque fazia todo o sentido de ter, portanto, isto não sei o que faço, mas quem sabe um dia. Portanto, isto é uma cueca para a menstruação. Portanto, ela tem, eu vou abrir, se calhar para as pessoas verem, para perceberem um bocadinho como é. Portanto, ela tem, na zona central, uma parte imprimiada e uma parte absorvente. Ok. Portanto, pode ser usado durante a menstruação, pode ser usado antes, pode ser usado para o dia-a-dia, para os dias da ovulação, em que nós temos um corrimento maior. E pronto, é uma marca espanhola que se lançou também há uns anos. E nós somos a única loja que temos esta marca. Olha, é a primeira vez que a vejo. Sim, sim. Mas já tinha ouvido falar? Já, já, já. Ah, pronto. Sim, sim. A Grande Pioneira foi uma marca americana, portanto, sem dúvida. Mas veio revolucionar a menstruação da maneira como nós a vemos. Há pessoas que são um bocadinho céticas em Portugal em relação a isto. Ah, mas é... Mas eu acho que é um complemento ótimo para o nosso dia-a-dia. Eu acho que é fantástico, sem dúvida. E que mais temos aqui? E que mais? Depois temos aqui um bocadinho os acessórios. Temos este sabonete, é um sabonete íntimo, que é criado por uma marca portuguesa. Sim, olha! É uma marca de saboria natural e biológica, portanto, utilizam produtos biológicos. E eles criaram aqui há tempos este sabonete íntimo e, para mim, fazia sentido estar aqui. Eu trabalho também com outras pessoas, artesãs, portuguesas. Sempre que eu encontrar um produto português que faça sentido ter na minha loja, eu prefiro ter e dar valor. Porque acho que nós temos que dar valor àquilo que é feito em Portugal. Infelizmente, as pessoas hoje em dia ainda não dão... Sim, sim. Já começam a dar mais valor do que há uns anos, quando, por exemplo, eu fazia as feiras e as pessoas... Ah, que estranho. Ah, isto... Ah, mas isso eu faço. Parece ser uma novidade. Será uma novidade. E, depois, tenho aqui, que não é portuguesa, pronto, é uma marca de fraldas, que é um saquinho para, por exemplo, se colocar os pensos menstruais. Ah, ok. Então, saquinho impermeável. Este tipo de tecido é o mesmo tecido que se utiliza para as fraldas impermeáveis e é um tecido semelhante que eu utilizo nos pensos menstruais, também, para evitar fugas. Muito bem. E isto e muito mais através do site? Sim, sim. Temos detergentes, por exemplo, ecológicos, sabonetes, entre outras coisas que, lá está, que ajudam a que a família consiga viver de uma forma mais sustentável. Ah, é bem. Então, e no projeto, qual é a parte mais desafiante? A parte mais desafiante no projeto? Eu acho que a parte mais desafiante é porque, como é um projeto quase, portanto, de uma equipa só, digamos assim, que sou eu, já consigo delegar algumas coisas, portanto, na parte da costura, mas aquilo que, às vezes, custa mais é colocar os produtos no site. Sim. Portanto, fazer a descrição, colocar as opções, tirar as fotografias, portanto, isso é a parte mais difícil, digamos assim, que, às vezes, uma pessoa demora um bocadinho mais a pôr e depois acaba por, ok, não pode ser, tem que pôr mesmo. Para as pessoas saberem o que tu tens, para as pessoas saberem o que podem comprar. E depois é... Eu acho que essa é a parte mais desafiante, pronto. E depois é a parte... Outra parte é lidar com o dia-a-dia de uma mini-empresa, digamos assim, fazer serviço de encomendas, enviar, etiquetar, pronto, essas coisas, essas coisas todas. E como é que tem sido o feedback das pessoas? É sim, o feedback tem sido muito positivo e eu estou muito grata às pessoas que acreditaram neste projeto, no início, sem dúvida, porque ao início havia sempre pessoas já, não sei, muito céticas. Por ser uma novidade, eu acho que é por ser uma novidade, sim. É uma novidade, mas eu já tenho este projeto, vai fazer cinco anos, em setembro. Pronto, alguns já têm três, quatro anos, alguns têm um, portanto, eu já tenho este projeto há cinco anos, vai fazer cinco anos, e no início não foi fácil, não foi fácil porque, por exemplo, no caso das fraldas, as pessoas, ah, não sei o que, mas eu prefiro comprar mais barato. Ok, mas tu vais continuar a acreditar nas tuas fraldas, nos teus produtos, se não consegues fazer, arranjas uma marca que seja também feita de forma artesanal, que é o caso da Petit Lua, é uma marca na República Checa, mas é uma empresa familiar também, portanto, para mim faz todo sentido ter produtos que sejam feitos de forma ética e que os trabalhadores sejam pagos de forma consciente e que as pessoas sintam que seja um produto de qualidade. Pronto, isso é um bocadinho o meu lema. Quando eu trago alguma coisa para a Fluffy, eu vou pesquisar bem como é que eles funcionam, pronto, e para mim faz todo o sentido. E as melhores partes? As melhores partes, as melhores partes, é o feedback das pessoas, ou seja, as pessoas quando te dizem alguma coisa, quando te escrevem, quando comentam, pronto, isso é o que me dá mais alegria, o que me dá mais felicidade, é as pessoas conhecerem o teu trabalho e darem valor àquilo que tu fazes. Isso é... Até fico emocionada porque realmente é verdade. Não tem problema. Então, quais são as questões que costumam colocar em relação a este projeto? As questões têm mais a ver com os produtos. As dúvidas. Por exemplo, sem dúvida que o produto que suscita mais pensamentos são os peços menstruais. Pronto. E as pessoas perguntam muito se tem cheiro, se não tem cheiro, como é que se lavam. Não é um bicho, é de cabeças. Colocamos tudo na máquina de lavar. Tirando este pequenino, antes o pré-tratamento que nós devemos fazer. Isso é para ficar sempre impecável, não ficar com as mechas. E mesmo sendo branco, antigamente as nossas avós lavavam com sabão azul e branco, acabam o solo a corar. Há muitas pessoas que não conhecem este termo e utilizam a corar, ou seja, molhava-se a peça de roupa, seja o que for, porque o solo acaba por branquear o tecido. Portanto, pode usar água oxigenada. Portanto, o facto de ser branco até ajuda mais fácil à limpeza do que ser, por exemplo, um tecido de cor, que acaba por depois desmanchar um bocadinho e ficar ali esbranquiçado. Depois, os pensos menstruais não têm cheiro. Porquê é que não têm cheiro? Pelo menos os nossos, aqueles que eu faço, são feitos de tecidos naturais. Portanto, bambu e cânham, são os tecidos mais absorventes. Não têm cheiro porque não têm químicos. As pessoas que não querem optar por esta alternativa reutilizável, já existem no mercado, nas várias lojas de produtos biológicos, pensos menstruais descartáveis, mas em algodão biológico, o que sem dúvida para o nosso corpo é muito mais saudável. E as pessoas normalmente quando mudam, até para o copo menstrual, por exemplo, sentem diferenças nas dores menstruais. Porquê? Pode não ser logo, porque o corpo tem aquele período de adaptação. Porque os químicos, químicos, cloros, acabam por tornar os nossos períodos, as nossas menstruações mais dolorosas. E às vezes, na quantidade de sangue também, às vezes parece que temos fluxos muito intensos e depois quando mudamos, ok, é só isto, é pouco. E por isso é que não têm cheiro. Portanto, têm apenas o cheiro característico de cada pessoa. Só cada pessoa é que consegue identificar. Nós, se estivermos fora de casa, dobramos para dentro, podemos usar, às vezes faz um bocado de estranheza na cabeça das pessoas, levar isto na mala, para mim, é uma coisa... Mas se não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Depois colocamos numa bolsinha, pode ser impermeável, pode não ser impermeável, porquê? Porque isto fica tudo virado cá para dentro, ou seja, portanto, não sai nada. E não deita cheiro, pronto. Que é o que as pessoas mais se preocupam. Ah, vão andar com isto de cheiro de cheiro. Não, não cheira. Não cheira porque não têm químicos. E depois a outra dúvida também é relacionada com o copo menstrual. Que as pessoas ainda, apesar de já haver bastante informação com todas as lojas de produtos biológicos, muitas lojas zero waste online já têm o copo menstrual, as pessoas ainda têm dúvidas. Eu, quando não ando, costumo fazer feiras ou eventos, as pessoas gostam muito e perguntam e questionam. Às vezes, pode um período de adaptação, no caso do copo menstrual, pode não ser fácil. E eu confesso que ao início também não usou muito bem, mas não desisti. Portanto, às vezes temos que mudar de copo, pronto, para nos adaptarmos melhor. Outras vezes, por exemplo, esta hastezinha pode ser cortada até ao fim. Portanto, no caso dos que eu tenho, cortei mesmo até ao fim, porque realmente isto magoava-me. Pronto. E o que é importante é que nós quebremos o vácuo. Depois conseguimos tirar relaxadas, pronto, sem haver pressa ou nada. E isso sempre é ideal, não é? Exatamente. E sem dúvida que foi a melhor coisa que inventaram, foi o copo menstrual, é verdade. É uma liberdade enorme, pronto. Qualquer um destes produtos que estão aqui, eu utilizo e sinto-me bem e feliz e sem dúvida que é uma mudança. E é bom que nós transmitamos esta informação às pessoas mais jovens, também é importante. Acho que cada vez está a ser mais fácil, porque cada vez há mais informação. É mais oferta. Eu fico super feliz e entusiasmada quando mães vêm ter comigo, há preciso de comprar para a minha filha. Ou seja, nós temos que ser nós primeiros a usar em casa, porque depois se usarmos em casa, as nossas filhas vêm, já conseguem aderir muito mais facilmente e ver as coisas de outra forma. Se tivéssemos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri